Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Enfim, nesse vídeo, antes de comentar o que eu irei reagir, já tá no título, mas de qualquer forma eu sempre comento, né? Só queria dizer que esse vídeo aqui nem teria hoje, eu estou gravando porque a última música de Ricky Menosso que eu tava bem curioso pra ver, já explico o porquê. Mas não teria, porque agora, claro, não tá o barulho de chuva, só que mais cedo, quando eu tava gravando os outros dois que saíram mais cedo, eu tinha iniciado um barulhão de chuva, então eu ia postar só quatro vídeos hoje, eu tinha postado os quatro, né? E iria deixar pra postar dois extras amanhã, que seria dois de hoje, e mais amanhã vai ter uma coisinha nova aqui pro canal, né? Não prometo, mas está nos meus planos, agora se vai dar certo, não sei. Mas amanhã de noite talvez esteja outro tipo de vídeo que eu acho que bastante gente vai gostar. Mas não prometo, né? Estou planejando. Enfim, o que eu quero dizer é que quando eu vi essa música do Henrique Mendonça, eu estava bem curioso, já vi que ele tinha botado no Instagram e na comunidade do canal dele, então resolvi gravar logo mesmo, que vai sair depois da meia-noite, porque agora já é 15 pra meia-noite, então obviamente vai sair, vai demorar tipo, sei lá, uns 10, 15 minutos aqui gravando de vídeo, depois, sei lá, mais uma meia-hora no máximo, eu acho, pra editar, enviar pro YouTube, fazer a thumb e aí postar. Então com certeza vai sair depois da meia-noite, mas eu não me importo, porque além de ser um vídeo que eu queria gravar logo, também era um vídeo que sempre tem bastante visualização e que no canal são músicas do Henrique Mendonça. E semana passada, que ódio, eu tinha gravado a do Henrique Mendonça e a do VMZ uma atrás da outra, e eu postei as duas, só que eu acabei trocando. Eu postei o vídeo do VMZ como a do Henrique Mendonça e a do Henrique Mendonça como a do VMZ. Aí, que ódio, aquele dia fiquei tão... Ai, ai. Nem vou comentar muito sobre isso, porque que vergonha, que ódio, eu odeio quando esse tipo de coisa acontece. Quer dizer, era o meu pesadelo, uma vez quase que eu fiz isso também de postar trocado. Não, e o pior é que não fui nem postar trocado, o pior é que eu só fui perceber no dia seguinte. Tipo, eu postei acho que era 11h30 da noite e eu só fui perceber quase 3h da tarde do dia seguinte, quando eu fui ler os comentários e eu vi que tava lá dizendo, ah, tá trocado. E eu tipo, putz, que ódio. Mas enfim, nossa, eu até botei o fone. Eu começo a falar e às vezes eu já boto o fone enquanto eu falo, mas dessa vez eu nem indelino o que que eu vou reagir, né? Enfim, Henrique Mendonça, Gold. Oficial Music Video do Henrique Mendonça, foi a última música que ele lançou. É a primeira música totalmente em inglês e sem ser uma música geek do Henrique Mendonça. É isso, né? Pelo que eu vi lá na comunidade do canal dele no Twitter. Então eu estou curioso para ver o que ele vai falar aqui. Eu vi bastante gente teorizando que seria uma música sobre o rei Midas lá e tal, a mitologia e tal. Justamente porque ali o título é Gold e o rei Midas tinha bastante coisa a ver com ouro. Que ouro, pra quem não sabe, né? Gold, trazer pra português é ouro. Eu só sou... eu sei inglês, né? Eu só no vídeo que eu gravei ontem aqui pro canal, que era uma música inglesa, eu só disse que eu não sabia por... porque eu sou humilde. Enfim, tô brincando, né? Nossa, Gold é simples. Por que é que eu não sabe que Gold é ouro? Quer dizer, alguém que possa estar assistindo esse vídeo talvez não saiba. Enfim, Gold é ouro pra quem não sabe, mas eu sei que poucas pessoas não sabem. Enfim, nossa, hoje eu tô bem... Sei lá, tem dias que eu me sinto mais assim... Como pode dizer? Mais pirado, assim, pra falar, pra conversar, pra falar qualquer besteira, assim, te ver na cabeça e tudo. Tem dias que eu tô mais fechado, normalmente eu tô mais fechado, né? Mas, enfim, acho que é porque eu tava lembrando lá do meu primeiro ano em ensino médio, de quando tinha um colega lá que eu não gostava. E eu falava... eu sempre fui assim, eu sempre fui introvertido, mas se vir de papo eu já nunca fico quieto, né? Aí ele vinha lá e encheu o saco, eu já dava só uma queimada, assim, eu tava lembrando. É, era tão bom ver a cara de ódio que ele tinha de comigo, assim. Ele vinha lá e encheu o saco, eu já dava aquela queimada, já soltava a língua ali, ó. Sei lá. Enfim, isso não tem nada a ver com o vídeo, mas só... Só tava comentando, só comentando, né? Que eu tava lembrando disso antes de gravar o vídeo e me dá saudade lá. Por mais que eu me irritava muito com esse colega que sempre me irritava, ainda assim, eu tinha uma satisfação tão grande, sabe? Em falar alguma coisa, assim, deixar ele irritado, porque ele vinha encher o saco de propósito. Aí eu ia lá e, ó, só falava, assim, alguma coisa e ele saía irritado. Ah, é. Era bom. Enfim, mas vamos ver porque eu estou bem curioso. Só que antes de dar continuidade ao vídeo, peço pra que, por favor, se inscrevam no canal. A gente tem seis vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite e comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal, ok? Mas agora sim. Vamos ver em três, dois, um e já. Ei, não pula esse anúncio. Principalmente você que é rapper geek e quer ter um visual bacana e mais barato nos seus vídeos. Vem comigo. Eu apresento pra vocês hoje a ferramenta Wondershare Filmora 11. Um editor de vídeo com inteligência artificial capaz de fazer coisas que facilitam muito a vida de quem produz música independente. Eu vou começar mostrando pra vocês a ferramenta visualizador de... Ok, não vou falar propaganda, porque parece uma propaganda legal. E fazer uma estética automática muito bacana nos seus vídeos. Você pode colocar uma foto ali no meio, pode fazer tudo. Vai da tua criatividade mesmo. Só pôr o áudio, manda ver e tem um vídeo maravilhoso pro teu canal. Agora olha essa aqui. Fala para texto. Esse recurso, pessoal, transforma a voz em texto. Ele ouve, carrega e voa lá. Vídeo legendado. O único editor de vídeo que possui essa ferramenta incrível, mano. E por último que eu vou mostrar pra vocês, texto para fala. Ai, Henrique, minha voz é um lixo. Mas eu queria tanto ter um canal. Agora tu pode, tu pode. Texto para fala faz você finalmente ter uma voz parruda de homem masculino. E agora, meu filho, você não tem mais desculpinha. Henrique Mendonça muito quente. Ficou interessado, né? Então baixa o Filmora11 e aproveita esse novo tipo de edição super criativa e intuitiva. Pra saber mais, é só ir nos primeiros links da descrição. Agora vamos pro vídeo. Ai, que interessante mesmo. A primeira propaganda assim que eu vi no canal gay que eu achei interessante. Parei pra realmente prestar atenção. Achei bem legal pensar a desenho do meu canal no futuro. Tem um detalhe que eu só não comentei antes. Eu sei que não tá aparecendo a legenda, mas eu tô lendo a legenda porque tem a legenda automática do YouTube. People, they stop, 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 I'm sublime. Listen to what I say. I complete a little more journey to becoming the king of this place. A new sky, a new land. I can't breathe. I don't understand. So brittle, so little, so literary. Now, out for us. We're all coming inside. No turning back. The other side. We're making an impact. Not the charming king. We draw the wings with this machine. Somewhere is so unfair. I believe that they are saying. And my kingdom is so closer to become. To become. This place, this space. I'm hopeful for my planet. So you see me in the earth screaming and I scream. King. I am the king. I am the king. Cause I arrive at first. Not that you deserve, but I'm a kind of man. You kick me out, but I will win. No, I am the king of food. No, I am the king of this place. Ok, I'm not talking much. Porque eu tô bem concentrado assim. Tentando entender mais ou menos. You need my be製造. Your sons you brought. To bring me down again. Falling down by you. Sent away from there. Above the clouds Amém Amém Ok, nossa acabou assim Enfim Opa, já tava apertando botão errado Enfim, deixa eu desligar meu fone Ok Eu gostei bastante da música Porém eu pode dizer assim que eu Acho que eu não conseguia pegar exatamente O ponto da música O que ele queria passar exatamente Vou até dar uma olhada aqui na descrição Deixa eu ver aqui, tem a letra Ok, vou até agora No meio do vídeo mesmo Enfim, eu sempre faço isso, nem corto Pra ver se eu não acho assim Mais ou menos um Meio que um ponto assim, sabe Para eu me basear assim Tipo, o que me inspirou a fazer isso Por exemplo, deixa eu ver Tem um comentário aqui Deixa eu só segurar assim Pra ver melhor Ok, tem um breve textinho aqui Eu não queria cortar o vídeo Que eu queria ler com vocês, mas Ah, vou ler com vocês aqui mesmo E azar Ok, ele botou aqui nos comentários Do vídeo dele Embora o tom descontraído que a música possui Ela trata de uma história muito antiga Remonta aos povos sumérios E sua história sobre o rei Alalu E sua fuga da morada dos deuses Essa chegada em Ki Que seria a terra A proposta da música Foi mostrar o herói rei exilado Alalu Em fuga para a terra Falando com seu rival e novo rei de Nibru Anu Nibru era a morada dos deuses, né Que eu não falei isso sobre isso antes Que tava ali escrito, né Entre aspas, Nibru Entre parênteses no caso Ok, a proposta da música foi mostrar o herói rei exilado Alalu Em fuga para a terra Falando com seu rival e novo rei de Nibru Alu Não, Anu Isso Como diz na tabuleta O sétimo mundo de fora para dentro Terceiro com zero no centro Ok Essa é a última frase Eu não entendi assim O sétimo mundo de fora para dentro Terceiro com zero no centro Ok Eu vou Essa frase aqui eu realmente não entendi Mas ok Então É uma história Ele trata justamente a história dos povos sumérios O que eu achei bem interessante Na verdade É totalmente interessante, né Deixa eu largar o outro celular aqui Porque Nossa Parando assim para pensar É algo Que eu nunca vi nenhuma música geek Isso eu tenho mais do que certeza Nunca vi nenhuma música Não Não dá para considerar uma música geek, né Mas Nunca escutei uma música com esse tipo de tema Então Nossa Foi algo totalmente De verdade Realmente Inesperado Que me surpreendeu bastante agora Quando estou parando para analisar Uma música que justamente traz assim Um Uma Não sei se eu posso chamar de lenda Uma história dos povos sumérios Justamente do rei Como é que era o nome dele? Hum Hum O rei ala lune Isso Hum Que Agora fiquei curioso Por que ele fugiu da morada dos deuses que chamavam Nibru E foi para a terra? Hum Ok, não entendi Realmente eu não entendi Tipo Eu Eu Toma, eu estou pensando Ok Ele Nessa música ali no refrão Ele Até fala assim Sobre Salvar os outros Algo assim Agora eu fiquei Confuso Quer saber Eu vou dar um corte no vídeo Coisa que eu odeio fazer Mas vou fazer isso Vou escutar a música novamente Agora sabendo essas informações Hum E já volto para comentar Eu sei que normalmente Eu sempre comento né Que eu não gosto assim de escutar novamente a música Para depois comentar Mesmo que meu comentário assim Na primeira vez mesmo escutando seja tipo Não entendi nada Porque eu Já comentei outro disco Eu gosto sempre de fazer a minha reação Primeira reação Minha primeira experiência com a música Desculpa Hum Mesmo que a minha primeira experiência Minha primeira reação Seja algo do tipo Não entendi Ou então fiquei confuso Mas Eu acho que essa música aqui Eu posso Hum Não sei É uma música que me despertou curiosidade Então Eu não gostaria assim De tipo Não me sentiria satisfeito com o vídeo Se Por mais que seja uma coisa Que eu sempre faça Trazer a minha primeira reação Independente Se não for uma boa Hum Então Por mais que seja algo que eu não goste Calma É Por mais que eu não goste Sim justamente escutar a música novamente e tudo Eu Não me sentiria satisfeito se eu fizesse o vídeo assim Então Vou cortar para poder Hum Falar pelo menos Mesmo que eu não entenda muito Me escutando novamente Mas Pelo menos eu Pelo menos eu Pelo menos eu me sentir satisfeito com o resultado desse vídeo Porque eu sinto que essa música aqui Hum Tem Sinto não A música em si tem um bom tema Então eu acho que seria um Hum É Agora se encontrei um bom termo Seria um Um desperdício mesmo Na minha opinião Eu Divide assim Hum Justamente se eu só escutasse esse tipo de música Com um tema diferente Uma música Realmente bem legal de se escutar Eu gostei muito da música Hum Mas eu acho que seria realmente um desperdício Sabe Justamente fazer um vídeo Onde por mais que eu preze sempre a minha primeira reação Sempre A minha primeira Assim Meus primeiros pensamentos sobre a música Mesmo que seja Só que eu não entendi Ou que eu fiquei confuso Acho que nesse vídeo não ficaria uma coisa legal Justamente porque A música é extremamente interessante Então Eu irei cortar Pra vocês Literalmente não vai passar praticamente nada de tempo Literalmente vai ser menor que o salário de dedos Mas Eu irei escutar a música E já voltarei para comentar Daí sim Se eu não tiver entendido mesmo a segunda vez Aí vai ter que ser Mas É como eu falei Eu sinto que seria realmente um desperdício assim Hum Um vídeo assim Sabe Onde esteja uma música com um tema interessante Uma música realmente Muito legal E Que me despertou uma grande curiosidade E eu aposto que pra vocês que Que assistiram o vídeo Possivelmente também Ficaram curiosos ou interessados Pelo menos quando eu descobri Ele que tem a ver com os povos sumérios Coisa que Eu realmente nunca tinha visto Me deixou bem curioso Então Pra vocês vai Literalmente passar assim Pra mim vai demorar um pouquinho mais Mas Eu já volto Ok gente Escutei a música aqui de novo Agora eu acho que eu pude Agora sim né Eu tive assim Meio que um norte Para seguir e poder Entender novamente a música Enfim Dá pra notar Se a gente parar pra analisar Que realmente Hum Essa História assim Igual Deu um breve resuminho assim Ali nos comentários Dá pra Reconhecer isso na música né Até ali o povo né Hum A parte ali que ele fala Povo não Era a parte que eu ia falar Hum Hum Que era sobre a História do rei Alalu Que fugiu ali de Nibru Que seria a morada dos deuses O que dá a entender que o outro Como é que era o nome Anu A música né O que a música dá a entender É que o Anu Meio que expulsou o Alalu Da De Nibru Que seria a morada dos deuses E Ele Expulsou Ou ameaçou Ou algo do tipo Mas justamente fez com que ele saísse dali E assim ele Hum Então pode a gente vai viajando assim Pelo espaço ali Até chegar na terra Justamente o lugar Onde ele Se torna o rei E Ele Quando ele usa ouro Eu não acho que seja Ouro ou ouro mesmo sabe Ouro de forma literal Né Hum Tanto que até o momento ele fala O rei do ouro Eu imagino que deve ser muito mais O O povo A população O lugar em si Do que o ouro Sabe Mas possivelmente ele usa o ouro Nessa música Porque o ouro É algo valioso Né Ainda mais Muito Muitos anos atrás Hoje também Mas ainda assim Teve Povos e culturas Que valorizavam mais Do que a gente acaba valorizando hoje Então eu quero dizer Que justamente Independente da época Pelo menos até hoje O ouro ainda é uma coisa muito valiosa E bastante significativa Ou seja Eu suspeito que ele use ouro Justamente para Sabe Meio que use o ouro Como se fosse O lugar O povo As coisas que ele criou Na terra Que seria aqui Que foi aonde ele chegou Né Mas ele usa o ouro Porque o ouro É uma coisa valiosa Uma coisa preciosa Algo de valor E quando ele fala O rei do ouro Ali no final da música Eu imagino que seja Para Para mesmo assim que Então pode dizer Para colocar ali O seu povo O lugar Que ele construiu O lugar que ele reina O lugar onde ele se encontra Como algo importante Algo valioso Algo precioso Para o Alalu Então eu achei isso interessante Quer dizer Isso é a minha interpretação Eu posso estar errado? Talvez Não Eu até ia dizer possivelmente Mas acho que possivelmente não Porque eu acho que até Tem uma boa chance De ser realmente isso Mas talvez esteja errado Mas de qualquer forma É a minha interpretação Não conheço sobre Essa história lá Dos povos sumérios Mas O que a música me passa É que realmente seja algo assim Sabe Que ele fugiu lá De Ki e tal Por conta do Anu Que é o que a música dá a entender Que ele foi expulso Ou obrigado a fugir Mas por algum motivo Ele saiu E justamente ele chega em Ki Que seria a terra Tem o seu povo ali E reina ali Junto com o seu povo Mas ele dá bastante valor Para isso E possivelmente justamente por isso Que ele se refira A sempre como O rei do ouro Que seria o rei do seu povo Mas ele usa o ouro Porque o ouro é algo de valor Algo precioso Dando a entender Que ele justamente considera O povo Ou então o lugar Tudo que ele construiu A vida dele Ali naquele contexto Como algo precioso Algo importante Algo de valor E dá a entender Que o Anu não gostou E foi Tipo Tem um momento que Me parece Como se fosse assim Tipo Que o Anu mandou Os filhos deles Algo do tipo Para acabar assim Com a Alalu Mas isso Eu já não tenho certeza Estou falando mais Dessa questão Do ouro E do povo Que ele construiu ali Porque foi um momento Que me chamou mais atenção Na música E uma coisa que eu realmente Não entendi Foi aqui né Ali no finalzinho Do comentário Que ele botou Como diz na tabuleta O sétimo mundo De fora para dentro Terceiro com zero no centro Não sei o que significa isso Então Me deixou curioso Ou seja Eu entendi Mais ou menos Como a música foi Não entendi tudo Obviamente Mas inclusive Inclusive não Mas Eu achei a música Impressionante Eu diria assim Impressionante mesmo É um bom termo Por que? Principalmente Uma música Que retrata Um conto Uma história Dos povos sumérios Um tema totalmente inesperado Quem que imaginaria Isso ser um tema de música? Mas ainda assim É extremamente interessante Se parar para analisar E a forma como Henrique Mendonça Falou na música Me deixou curioso Seria Aquele tipo de música Que nos faz ter vontade De querer saber mais Sabe? Nos faz ter vontade De querer entender melhor Sabe? É aquele tipo de tema Estou tentando assim Pensar Em algum exemplo Mais relacionado Por exemplo A escola Faculdade Coisas assim Mas é aquele tipo de coisa Que... Ah, tá Já sei Lembrei agora Não sei se vocês conhecem Provavelmente não Ou provavelmente sim Não sei Mas tem uma moça lá Que não sei se ela faz vídeos Do TikTok Imagino que sim Mas que eu sigo ela no Instagram Que é a Tawani Rocha Que se eu não me engano O arroba dela É loucura da história Loucuras da história Algo do tipo Mas que ela conta assim Fatos sobre a história Entende? De momentos da história De tudo quanto é coisa E são coisas assim Que por exemplo Tem coisas que eu vi na escola E eu não... Não era aquela coisa assim Que chamava a atenção Que deixava a gente curioso Mas por exemplo Quando ela conta Vendo os vídeos Eu me interesso de ver os vídeos Ou tinha uma outra mulher lá Não vou lembrar o nome dela agora Mas que também fazia vídeos Contando detalhes sobre a história Sabe? Basicamente São temas assim Que normalmente a gente Não se sente interessado Mas vídeos como Dessa Tawani Rocha Ou da outra mulher lá Que não vou lembrar o nome agora Ou assim De qualquer outra pessoa assim Que vai fazendo vídeos Para a internet Mas com toda essa forma Mais descontraída mesmo Que nos chama a atenção Dá aquela curiosidade Aquela vontade De aprender sobre De estudar mais sobre Eu diria que essa música É a mesma coisa Ahn A história Ali do Do povo sumério e tudo Era algo que não me chamaria a atenção Realmente não me chamava a atenção Até então Ahn Mas vendo na música assim Desperta aquela curiosidade Por querer saber mais Aquela vontade de querer entender Realmente O que é aquilo ali O que está assim na música Aquela Ai não sei É aquela curiosidade Sabe Que eu sinto Vendo os vídeos Que eu citei antes E tudo mais Sobre história Por exemplo Tinha um cara lá Também que faz vídeo pro youtube Ou fazia Acho que faz tempo que eu não posto vídeo Não vou lembrar o nome Mas um que lá Bem famoso Até que ele Que ele sempre Ahn Conta lá Sobre mitologia Não lembro se era o nome Do canal dele Ou se era um quadro dele Que chamava Mitologia Ahn Ele é bem famoso Nossa Um monte de gente reagiu ao vídeo dele Mas ele contando lá Sobre a mitologia em si E também De uma forma descontraída De uma forma que não sai Se interessar Sabe E essa música aqui É a mesma coisa Eu achei agora bem interessante Sabe Somente uma música Sobre esse tema E temas assim Chamam bastante atenção Eu espero Que o Henrique Menonça De verdade Espero que Por mais que eu goste muito dele cantando Músicas Geek Eu preferia que ele lançasse Mais umas musiquinhas Assim Com esses temas mais variados Que são interessantes Entende? Então Eu realmente gostei muito Dessa música Não posso dizer que vai Para minha playlist De músicas favoritas Porque Iria normalmente Mas lá Eu tento focar só em Músicas Geek Então acho que Eu vou criar mais uma Playlist separada Para essa música aqui Ou posso botar lá Não sei Tô na dúvida ainda Mas de qualquer forma Vai ser uma música Que vai para Ou minha playlist De músicas favoritas Ou uma nova playlist De músicas favoritas Desculpa Não tenho certeza Mas é realmente Uma música muito boa Gostei muito realmente Da forma como ele falou Acho que eu deveria ter lido Ali o comentário Do Henrique Menonça Antes de reagir a música Pela primeira vez Mas eu não li Li de novo depois Li depois no caso E agora sim Eu posso entender E achei Parando assim para pensar Eu achei bem interessante Realmente Espero que ele faça mais sobre Mas enfim Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau